Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e neste tutorial eu vou te ensinar como transformar o seu WhatsApp com o mesmo visual do WhatsApp do iPhone. Então vocês vão ver como é simples fazer isso e eu vou mostrar para vocês passo a passo, mas antes é necessário que você faça o download de duas coisas. Primeiro é a pastinha que eu deixei aqui na descrição do vídeo, ela contém o arquivo de instalação do WhatsApp e também o arquivo com o tema do iOS. E você também precisa baixar um aplicativo chamado ES File Explorer. O link para os dois aplicativos está aqui na descrição, então você faz o download para a gente prosseguir aqui. É muito importante que antes deste tutorial você salve os seus dados do WhatsApp, então vamos lá acessar as configurações do WhatsApp. Então aqui no seu WhatsApp clique nesses três pontinhos e selecione a opção chamada configurações. Agora basta clicar em conversas e aqui em salvar conversas. Com isso ele vai criar um backup e vai salvar na sua conta. Agora você já pode fechar o seu WhatsApp e se quiser desinstalar ele. Agora eu vou voltar para o aplicativo ES File Explorer e esse aplicativo basicamente vai te permitir navegar pelas pastas do seu celular. Então clique aqui e acesse a pasta, o local onde você salvou o download. No meu caso nessa pastinha aqui tutorial. Então eu tenho dois arquivos, um é o APK do aplicativo que eu vou fazer o download e o outro é o tema. Antes da gente fazer o download é importante que você habilite uma opção de segurança do seu celular que permite o download de aplicativos de fontes desconhecidas. Então eu vou vir aqui no meu caso nas configurações do celular, vou clicar aqui em segurança e marcar essa opção chamada fontes desconhecidas. E ok. Com isso será possível fazer a instalação do download que vocês fizeram. Então vamos voltar lá para a pastinha e agora eu vou clicar aqui no whatsapp.apk e clicar em instalar. Com isso basta clicar em instalar e a instalação do seu WhatsApp será concluída. Agora que o aplicativo foi instalado basta clicar em abrir. E aqui é o momento onde você vai clicar em concordar e continuar. Digitar o seu número. E em seguida clique em avançar. Depois dessa etapa será necessário você verificar o número do seu telefone através de mensagens de texto ou por ligação. Eles vão enviar um código para você. No meu caso já foi verificado. E ele vai buscar pelo backup que você tinha feito. Então basta clicar aqui em restaurar. No meu caso vou clicar em ignorar porque eu não quero fazer nenhum backup. Em seguida defina uma foto de perfil e digite o seu nome. Então essa é a tela inicial do WhatsApp que você já está habituado. E agora nós vamos abrir o tema de iOS. Então vou clicar nos três pontinhos. Marcar a opção chamada mais configurações. Aqui onde está escrito temas clique sobre mais. E clique sobre carregar. Agora ele vai aparecer aqui que o diretório foi vazio. Está vazio. E você vai voltando. Voltando as pastas até encontrar a pasta referente ao download. No meu caso aqui esta pasta. Você vai clicar aqui sobre o arquivo chamado iOS.xml. E clique em ok para reiniciar seu WhatsApp. E observe que a tela do seu WhatsApp já foi modificada. Eu já fiz aqui uma conversa de teste. Estou rodando ela na hora. E você recebe. E pode digitar normalmente. E efetuar todas as suas conversas através do WhatsApp do iOS. Então foi isso pessoal. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida fique à vontade para comentar aqui embaixo. Eu vou te responder. E se esse vídeo foi útil. Já deixa o seu like. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Então muito obrigado. E até a próxima. Falou!